Salve, salve a todos os gaúchos aí, eu vou tentar mandar a música do Gaúcho da Fronteira Herdeiro da Pampa Pobre Essa música eu sabia ela, mas eu não sei mais aí Hoje eu tô cobrando a visão, eu nem liguei o flash Vai sair o vídeo um pouco que vocês quiserem depois Eu sei que ela começa em tom de Lá maior Se liga bem no ritmo dessa música, no ciclonismo Três pra baixo, cima, cima, baixo Três pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo Três pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo Três pra baixo, cima, cima, baixo Entendeu, pessoal? É bem assim Mas que Pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes Se dessa Pampa não me fala história, não me deixaram nem sequer marizes Passam as mãos da minha geração, heranças feitas e fortuna prontas Vão por o deserto que foi do meu pão Onde a ganança que ali rege a soldar Se for preciso, eu vou dancer ao dia Por essa Pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A Pampa bom me perder de meu pai E maior E lá maior Que Pampa é essa que eu recebo agora? Com a missão de cultivar raízes Se dessa Pampa não te fala história Não me deixaram nem sequer matizes Passam as mãos da minha geração Heranças feitas e fortuna prontas Rampo o deserto que foi do meu pão Onde a ganança que ali rege a soldar Se for preciso, eu vou dancer ao dia Por essa Pampa que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A Pampa pobre E lá maior Perdei de meu pai E aí me acai Porque eu não quero Passam as mãos da minha geração Se menor Deixar pro meu filho A Pampa pobre Que errei de meu pai Perdei o campo Onde o velho patrão é reino Quero poderes sobre o pão e as águas Onde é esquecido Vive um cão sem li Pé descalço Ando mágoas Hoje eu quero Da minha gris E se uma É o desafio que a minha idade afronta Pois me deixaram Eu paguei a canoa Para pagar uma função de contas Se for preciso Eu vou dancer ao dia Por essa Pampa Que ficou pra trás Porque eu não quero deixar pro meu filho A Pampa pobre A Pampa pobre E o reino vai Quando vocês fizerem aqui Lá maior Baixo, baixo, baixo Acima, cima, baixo Então quando falar no cima Baixo, baixo, baixo Acima Aí quando falar em cima Aí você abafa Acima Quer dizer É aqui Lá maior Vai, baixo, 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 baixo Acima, baixo, baixo, baixo Então Gaúcho da fronteira E depois Salve, salve Todos os gaúchos aí Um forte abraço Pra vocês Galera E todos do canal Que Papai do Céu Abençoe a todos vocês Estamos juntos Firme e forte Galera Obrigado Pelo like Pelo like De todos vocês Papai do Céu Abençoe a todos Obrigado